A verdade é a gente tentando passar para eles muito nas informações, né? Aquilo que é o próximo adversário, ele tem uma forma diferente de jogar, né? Das outras equipes e por isso a gente estava conversando ali, dialogando bastante para que os jogadores se encaixem dentro dessa forma diferente do Aldax de jogar e que possamos neutralizar as virtudes deles e, consequentemente, poder explorar aquilo que a gente acha que deve ser explorado. Essa situação do Aldax de trocar muitos passes, desde a defesa, passes pelo meio campo, pelo ataque, essa é a principal preocupação? É, a principal preocupação é a posse de bola, né? Se você for ver, eles perderam para o Corinthians o último jogo e tiveram mais de 65% da aposta da bola e tiveram a desvantagem do placar. Então, é uma característica da equipe dele de ter muitas apostas da bola, uma coisa muito bem treinada pelo Fernando, mas a gente precisa estar atento a isso. Mas também, quando tiveram a bola, fazer a nossa proposta prevalecer e, jogando dentro de casa, né? Obviamente, buscar um bom resultado que é fundamental aí para a gente encostar de vez no grupo de cima e pletear, quem sabe, até uma segunda colocação do grupo, que é o nosso grande objetivo. Bom, assim, sábado o jogo contra o São Bento, a gente sabia que era um jogo muito difícil, o Botafogo conseguiu um empate ali muito interessante para o Botafogo e agora a sequência do Botafogo é uma sequência meio complicada. Qual a importância do jogo de amanhã, jogando em casa para o Botafogo, diante de um time da mesma estatura do Botafogo, do mesmo padrão do Botafogo? É, a gente sabe, vamos enfrentar aí o vice-campeão paulista atual, mas a gente vai procurar fazer como a gente fez contra o... Quando você fala do mesmo estatura, o novo Horizontino, né? A gente conseguiu fazer uma boa partida e conseguimos um bom resultado. Amanhã, a gente tem essa intenção de fazer uma boa partida e fazer um bom resultado. Agora, caso a boa partida não seja possível, que façamos o resultado, porque se faz muito importante nesse momento, né? No momento de... quem tem mais pontos na competição tem 10 pontos, que é o Mirassol. Então, se você ver, o campeonato esse ano, ele está mais na minha ótica, está mais nivelado tecnicamente, tem menos equipe, tinha menos vaga, né? Para as equipes, os plantéis do Paulistão. Então, a condição técnica do campeonato, ela está melhor. E te digo que aquela projeção que fizemos no início para a classificação e para qualquer coisa a nível de descenso, vai ficar muito abaixo de todos os prognósticos que fizeram, devido a esse nivelamento e devido aos clubes grandes também estarem perdendo pontos para os times menores, né? Mas, independente disso, o Aldax, ele já está numa prateleira aí de cima do Paulistão já há algum tempo. Merece todo o nosso respeito. Os últimos dois resultados não foram favoráveis ao Botafogo, naquilo que tange a vitória. Vamos tentar aí esse grupo aqui, gladiar, brigar muito, né? Com muita determinação para que a gente mude um pouco esse último retrospecto aí e possa ganhar aqui em casa, que será para o torcedor aí muito importante e para o Botafogo dentro da competição, né? Uns três pontos aí que vai nos dar coisas grandes para sonhar e para desejar dentro da mesma competição difícil que estamos disputando. Marcelo, na última partida contra o São Bento, muitas dificuldades para o seu lado, com cinco jogadores do Botafogo ausentes devido à suspensão, jogadores contundidos. Agora o Samuel Santos já liberado dos cartões, praticamente recuperado. O que você ganha com o retorno do Samuel Santos? Você já conta com o Gualberto e o Marcão também para esse jogo? Olha, o Samuel veio e colocou a camisa, chamou a responsabilidade, capitaneou a nossa equipe e com certeza, né? Volta, uma volta automática, a volta dele, a volta da faixa. Apesar que tivemos o Bileu bem ali, o Tirso é muito bem também, né? Então a gente fez um jogo muito interessante, muito inteligente lá. E agora a gente precisa de fazer um jogo também com a mesma inteligência, com muita paciência, a palavra certa, quando você vai jogar num momento desse da competição e contra o adversário que a gente vai jogar, a gente precisa de muita paciência. E lógico, essa paciência, ela advém da comissão, dos atletas. O torcedor talvez não tenha, em um determinado momento, mas é importante. O Santos foi campeão ano passado, jogando contra o Aldax, em seus domínios, tendo paciência. Então a gente espera também ter a mesma paciência e a inteligência, a determinação necessária para superá-los amanhã. O Marcão e o Gualberto, a gente está aguardando, né? Aguardando. A qualquer momento aí pode surgir alguma novidade positiva. Todos sabem que a gente contratou o Marcão para ser o nosso centroavante, para ser o nosso matador e, infelizmente, nós perdemos na segunda rodada. Mas ele está muito, muito prestes a retornar. A gente vai fazer uma avaliação amanhã com ele. Agora, com certeza, caso ele não reúna condições, a gente não vai sacrificar o atleta, porque o campeonato ainda não chegou na sua metade, está próximo, mas não chegou. E a gente sabe que, na outra parte, a gente vai ter um reforço de peso. Mas sempre respeitando aqueles que entram no lugar dele, que estão lutando, estão batalhando. Mas a gente precisa, realmente, no nosso setor ofensivo, sermos mais eficientes, sermos mais cirúrgicos. A gente já conseguiu igualar a coisa no setor defensivo. Agora, como se diz, vamos para frente agora. Eu tenho muita confiança que amanhã aqueles que jogarem vão ter a lucidez para fazer os gols que o Botafogo precisa para obter uma vitória. Moacir, bom dia. Como é que você trabalhou com o seu elenco para que essa paciência que você falou que tem que ter, até porque a gente sabe das características do adversário, não se torne desespero com a pressão que vem da torcida, que está... a última impressão deixada foi a derrota para a Ponte Preta. Como é que você trabalhou de forma psicológica isso, para que os jogadores não se torne essa paciência que você pede um desespero, e aí aconteça o pior? Não, a sua paciência... a gente vai pregando isso para os jogadores, em toda palestra, em todo treinamento. Agora, veja bem, quanto à Ponte Preta, aconteceu um segundo tempo atípico, e a gente no vestiário mesmo, havia uma tristeza, mas havia também uma certeza de que a gente encarou muito forte, fez um bom jogo e, infelizmente, foi no detalhe. Agora, eu espero que esse detalhe seja favorável a gente. Agora, com relação ao torcedor, eu tenho certeza, toda vez que a gente entra em campo, a gente acha bacana ter um volume grande de torcedores, mas a gente já está muito experiente no futebol para você saber fazer a leitura e saber que sempre vai ter, independente de qualquer coisa, um percentual muito satisfeito e um percentual, às vezes, pequeno, insatisfeito. A gente não pode deixar que esse percentual pequeno de insatisfação supere a maioria, porque a maioria aqui é Botafogo, aqui todo mundo está fechado. Nós estamos fechados, o elenco está querendo, está mostrando isso. Eu desafio qualquer um aqui que se julgue conhecedor de futebol, dizer que o Botafogo fez um jogo desencaixado, fez um jogo desajustado. Eu desafio. Ou quem falar que fez é porque está vendo outro tipo de futebol. Só que a gente está buscando melhorar, temos que melhorar a cada jogo. Todo jogo, todo treino, você tem um fator a melhorar. Todas as equipes têm e nós não somos diferentes. A gente tem que melhorar, sabemos disso, estamos buscando dentro desse campeonato. O nosso adversário está com a mesma campanha que a gente. Então, isso mostra. O atual vice-campeão paulista está com a mesma campanha do Botafogo. E com a manutenção da base da Série B, todinha. Então, isso mostra o tamanho do feito que a gente está acelerando os processos. Aí eu vejo o pessoal das equipes grandes falar que precisa de tempo, de mais três meses, seis meses para ajustar a equipe. E nós temos que ajustar em seis dias. Então, estamos aí fazendo o possível. Todos os jogadores, membros da comissão técnica, diretoria, se esforçando em prol do Botafogo. E amanhã o torcedor tem que vir com um espírito bom, de alegria, de incentivo, passar isso. Agora, o jogador precisa, com a sua atitude dentro de campo, extrair o apoio do torcedor. E isso eu peço insistentemente para eles, que tenham uma atitude, que sejam guerreiros, para que o nosso torcedor possa sair daqui orgulhoso com o desempenho e, consequentemente, com um bom resultado. Mancer, você disse aí que o atual vice-campeão está com a mesma campanha do Botafogo, que é o Adax, o adversário de amanhã. Queria que você falasse um pouquinho dessa impaciência no futebol com os treinadores. A gente viu aí o Santos, que há muito tempo não perdia na Vila Belmiro no Campeonato Paulista. Torcedor ali chutando o vestiário dos jogadores. Dois técnicos já foram demitidos no Campeonato Paulista, no Campeonato Curto, como foi o caso do Guilherme Nolinense, e também o técnico da Ferroviária de Araraquara, o Piccoli. Como que você vê toda essa situação? O que pode ser mudado? Se o Botafogo vencer amanhã, ele pode estar na zona de classificação também? Eu vejo com naturalidade. É o futebol que o povo adora, que ama, e que muitos aqueles vêm ao estádio para ver um bom futebol, outros vêm para extravasar algum problema pessoal, particular, mas independente disso. O Botafogo é uma coletividade, um dos fatos que me fez escolher o Botafogo foi o fato de ter tossida. Eu queria um clube do interior que tivesse tossida para poder brigar. Então, a gente tem que estar juntos. Agora, com relação ao treinador normal, eu prefiro exaltar a postura do São Bento, que tem um treinador há três anos, que subiu eles agora recentemente para a Série C, que está vindo de quatro, cinco resultados adversos e que está mantendo. Porque sabe que o cara é sério. Eu vi, não foi ninguém que me falou com os meus olhos, os jogadores correndo para ele, correndo para o São Bento, fazendo uma grande partida contra a gente, porque senão nós teríamos, com certeza, as pessoas às vezes só vê o foco daqui. O São Bento foi um time que, com um extra de determinação, de raça, de gana, de garra, eu vi os olhos dos jogadores brilhando, eles deram a vida contra a gente. E, em decorrência disso, dessa atitude, a diretoria está lá firme com o Paulo e tomara que não recupere, porque senão complicam os outros adversários. E o nosso objetivo era esse lá, era vencer ou deixá-los numa situação de dificuldade maior do que a nossa. E conseguimos. Agora não, agora vamos ter mais uma decisão, um adversário com a mesma pontuação e precisamos exatamente, precisamos agora passá-lo. na classificação geral ali, a gente precisa passá-lo. E isso vai carecer aí de todos muita determinação, porque vamos pegar uma equipe que é respeitada por todos, inclusive os grandes aqui de geral, São Paulo e o Corinthians ano passado. Mas a gente está preparado. O grupo está querendo, o grupo é bom demais. Eu estou muito, eu queria falar isso, muito orgulhoso do grupo, orgulhoso da oportunidade de estar aqui no Botafogo, todos os dias me doando ao máximo aí para o clube. E isso aí que a gente tem que fazer, que esse aqui é o nosso ofício.